A paz de Cristo, irmãos. Glória a Deus por esse dia. O tema dessa palavra hoje é Nosso Deus é ilimitado. Por quê? Porque às vezes nós, seres humanos, colocamos limites às coisas. Às vezes Deus quer fazer muito mais em nossas vidas. Às vezes Deus quer operar em outras áreas. Às vezes Deus quer fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas nós acabamos nos limitando. E a palavra que Deus colocou em meu coração se encontra em 2ª reis, capítulo 4, versículo 1 adiante. Vamos lá. Certa mulher, das mulheres dos discípulos e dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para eles serem escravos. E Eliseu lhe perguntou, O que te hei de fazer? Diz-me o que é o que tens em casa. Ela respondeu, Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, Vai, pede emprestadas vasilhas a todos teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas lhe enchiam. Cheias as vasilhas, disse ela a um de seus filhos, Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então, foi ela, fez saber o homem de Deus, e ele disse, Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivem do resto. Senhor Deus e Pai, Muito obrigado, Deus, por esta palavra, a qual o Senhor nos concede neste dia. Ó Deus, assim como tu já tem falar, do meu coração, sobre o limite, seu Deus. Abra a nossa mente, abra a nossa visão. Ó Deus, faça o teu querer, o teu agir sobre nossas vidas. Amém? Vamos lá, irmãos. Essa palavra mexeu muito comigo, me fez refletir o dia todo. Primeiro, a Bíblia começa narrando no capítulo 4. Certa mulher das mulheres dos discípulos do profeta clamou-lhes eu, dizendo, Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Em seguida, chegado ao credor, para levar os meus dois filhos para eles serem escravos. Irmãos, imagina aquela mulher que já tinha perdido o marido, já tinha ficado viúva, e, naquela época, quando era uma dívida muito alta, que não se podia pagar, seus filhos viravam escravos. Ou seja, ela já perdeu o marido, estava a ponto de perder o filho, os seus filhos. Porém, ele servia o Senhor, ele temia o Senhor. E quando ele temia o Senhor, ele deixou herança nessa terra, que são os seus filhos, e ele deixou uma mulher nessa terra. E sempre Deus não deixa quem temia o Senhor, não deixa nada de mal acontecer. Vêm provas, vêm lutas, como veio nessa mulher. Imagina a cabeça dela, imagine a luta. Mas logo vem uma solução, e quem temia o Senhor, tem a paz de Cristo. E o profeta, no versículo 2, pergunta o que ela tem em casa. E ela diz, não tem nada, senão uma botija de ajeito. Às vezes, nós achamos que não temos nada, e às vezes nós temos algo escondido em nós, nós temos algo em nossa casa, que pode ser muito útil. E foi útil, foi através do pouco azeite que tinha em casa, uma botija de azeite, e Deus fez o milagre. Então disse a ele, vai, pede emprestadas vazias a todos os teus vizinhos. Vazias, 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 e não poucas. Outra coisa que eu aprendo nesse versículo, que ela devia ter um bom relacionamento com seus vizinhos. Porque se ela fosse uma pessoa que não dava um bom dia para o seu vizinho, não desejava um oi, não desejava uma paz, fosse uma pessoa que às vezes maltratava os vizinhos, ou às vezes era uma pessoa antipática, com certeza ela não conseguiria fechar, conseguir muitas vazias. e o profeta dá a ordem. E uma coisa que me chama interessante, que é o versículo 6, cheia as vazias, disse a ela um dos filhos, chega-me, aqui mais uma vazia. Mas ele respondeu, não há mais vazia nenhuma. E o azeite parou. Muito interessante, amigos, porque se tivesse mais vazias, o azeite não ia parar. Ela limitou, ou ela só conseguiu, essas vazias. E eu acredito que foi muitas, mas o nosso Deus é sem limites, irmãos. Se ela tivesse conseguido mais vazias, mais azeite ia descer. Muito interessante essa palavra, muito interessante do nosso Senhor Jesus. Eu logo me lembro do, quando Jesus multiplicou água em vinho, ele mandou encher também. E enchendo, transformou água em vinho. Se tivesse lugar para encher mais, ele ia transformar mais vinho. Eu logo me lembro também, quando Pedro, Jesus, Pedro tentou pescar a noite toda, não pescou nada. Jesus pregou, entrou em seu barco, mandou-lhe jogar a rede, e ele disse, Senhor, não peguei nada, mas sobre a Tua palavra vou lançar a minha rede. E Pedro lança a sua rede, e a Bíblia diz que as redes rompiam, de maneira que eles fizeram sinais para o outro barco, e o outro barco veio para ajudá-los. Nosso Deus é ilimitado, irmão. Se tivesse dez barcos naquele lugar, ele poderia abençoar os dez barcos. Nosso Deus não tem limites. Nosso Deus é tremendo, irmãos. Nosso Deus é maravilhoso. Não foi pouco, porque no versículo sete diz assim, então, olha só, foi ela, fez saber o nome de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite, paga a Tua dívida, e Tu e Teus filhos vivem do resto. A bênção de Deus foi tão grande na vida dessa mulher, que essa mulher pagou a sua dívida, seus filhos ficaram em segurança, e deu para viver do resto. Eu não sei como está a sua situação, eu não sei como está a sua vida, mas no versículo um, essa mulher está desesperada, viúva, marido era sua fonte de renda, os credores batendo em sua porta, os seus filhos ameaçados, e ela confia no profeta, ela confia no homem de Deus, então, foi ela, fez saber o homem de Deus, e disse, vai, e vende o azeite, e paga a Tua dívida, e Tu e Teus filhos vivem do resto. A mulher que estava desesperada, no último versículo estava aliviada, no último versículo estava restaurada, no último versículo teve uma experiência com Deus, talvez Deus nesse dia tenha uma experiência contigo, em sua área, quem falou que você não consegue? Foi Deus? Claro que não, então, se Deus não falou que você não consegue, você consegue, porque tudo posso naquele que o fortalece, posso passar fome, posso ter a mudança, posso estar bem, posso estar mal, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, confia nessa palavra, confia no agir de Deus, confia no Senhor Jesus Cristo, confia em Deus, é época de reclamarmos menos e agirmos mais, qual o tamanho da tua fé? Qual o limite que você tem dado a Deus? Não limita o nosso Deus, Ele quer fazer mais em nossas vidas, Ele quer que nós conhecemos mais a Ele, eu tenho certeza que essa mulher nunca mais foi a mesma, não tem como ser, eu tenho certeza que Pedro depois daquela grande pesca, nunca mais foi o mesmo, porque milagres não se explicam, milagres se vivam, e Deus nessa noite quer que você viva os milagres dEle, e Deus nesse dia quer que você viva os milagres dEle, amém? Fica essa palavra como reflexão do teu dia, que Deus te abençoe grandemente, que Deus te dê estratégias, que Deus possa falar contigo, assim como aquele profeta falou com aquela mulher, com a viúva, e nós venhamos obedecê-lo e praticarmos, porque ela teve que praticar, ela teve que ter uma atitude, ela teve que arrumar as ilhas emprestadas, que Deus te abençoe nesse dia, oremos ao Senhor, Senhor, estamos mais um final, Senhor, dessa simples palavra, mas de uma pregação poderosa que vem de ti, porque é a tua palavra que está aqui, nós queremos te pedir para essa pessoa que está ouvindo essa oração, seja ela em casa, no seu trabalho, no carro, seja onde for, Senhor, acompanhe-la, Senhor, abençoe, Senhor, faça a senhora ter atitude e mudar o rumo de sua história, Senhor, abençoe a sua vida, Deus, grandemente, em nome de Jesus, amém.